Quando o cubo com a coisa em apreço se igualam a qualquer número discreto, acha dois outros diferentes nisso. Depois, terá existo por consenso que seu produto seja sempre igual ao cubo do terço da coisa certa. Depois, o resíduo geral das raízes cúbicas subtraídas será a tua coisa principal. Na segunda destas operações, quando o cubo estiver sozinho, observarás estas outras reduções. Do número farás dois, de tal forma que um e outro produzam exatamente o cubo da terça parte da coisa. Depois, por um preceito comum, toma o lado dos cubos juntos e tal soma será teu conceito. Depois, a terceira destas nossas contas se resolve como a segunda, se observas bem, que suas naturezas são quase idênticas. Isto eu achei, e não com um passo tardo, no 1534, com fundamentos bem firmes e rigorosos na cidade, singida pelo mar. Fala galera, aqui é Marcelo Rainha, esse é mais um produto dos Jogos e Matemática. E hoje estamos aqui para falar das equações de terceiro grau. E junto comigo, está aqui comigo meu fiel companheiro, Léo Rodrigo. Fala galera, eu sou o Léo Rodrigo. E hoje vocês vão saber quem foi Nicolo Fontana, mais conhecido como Tartaglia. E meu querido amigo, professor especialista na área de História da Matemática, Marcelo Amadeu. Olá todo mundo, hoje a gente vai conversar sobre algumas disputas matemáticas do século XVI, XVII na Itália. Beleza gente, então aqui só para vocês, para quem está ouvindo a gente ter uma ideia, esse não é necessariamente uma continuação da história que a gente estava contando anteriormente, mas é uma continuação com relação às histórias das equações. Você pode ouvir os podcasts de forma separada, mas seria muito interessante que você ouvisse o episódio imediatamente anterior. É esse que conta também, com a presença do professor Rodrigo Rainha, que a gente conversa um pouco sobre a resolução das equações e essa ideia do sistema de equações. A gente vai um pouco mais atrás, falando de coisas do século IX. E agora, como o Marcelo Amadeu já adiantou, nós demos uma boa avançada no tempo, né Marcelo? A gente avançou para o século XV, XVI, para conversar sobre essa história das equações de terceiro grau. Bom, só para situar você que está ouvindo, o professor Rodrigo Rainha mandou um áudio para a gente, para entender um pouco do que a gente está falando, qual o momento que a Itália está passando exatamente aí no século XV e no século XVI. Então, segue com vocês o professor Rodrigo Rainha, e depois a gente continua o nosso papo. A gente precisa lembrar que durante o período do século XIII e do século XIV, a gente teve na Europa um crescimento comercial muito grande, um aumento das rotas comerciais, e os dois principais centros de poder eram a Itália. Você tem ali uma dinâmica política muito forte, muito estruturada, nas porções mais centrais, com Gênova e Veneza. Para que a gente tenha uma ideia do tão cosmopolita e o quão dinâmico, você consegue perceber que um autor inglês como Shakespeare remetia e colocava ali a como a cidade de Roma, entre as cidades que vinham crescendo, já era considerada uma das grandes cidades, também cheio de problemas de grandes cidades, corrupção, mendigos e tudo mais. Quando a gente chega nesses debates, você consegue entender que o entorno da Itália, por exemplo, é o entorno dos comerciantes de Francisco de Assis, lá no século XIII. É toda aquela coisa de que vou abdicar, ó meu Deus, não quero. A capacidade financeira deles, a chance deles negociarem com grupos diversos, a igreja negocia, chega muita coisa por ali, mas ao mesmo tempo acabam sendo também as primeiras cidades a viverem os focos de peste. As crises de peste do século XIV vão passar e vão começar necessariamente pela Itália. Então, na Europa Ocidental, óbvio. Então, mesmo com todo um movimento, com todo um crescimento cultural de trocas, a rainha troca, é trocas, olha só. O sul é ocupado por normandos, eu estou trocando constantemente com o mundo árabe, eu tenho relações com o mundo bizantino, eu tenho relações com os turcos que estão crescendo. Até com os mongóis eu chego a trocar mercadorias e trocar possibilidades. É o momento dos Marco Polo, onde ele está falando desde a China até ali. É o momento que uma série de franciscanos saem, voltam e trazem notícias e correm pelo caminho da França. Então, a Itália é um dos lugares de maior dinâmica comercial dentro da Europa do século XIV e do século XV. Não à toa, é na Itália onde você vai ter o processo durante o século XV do Renascimento. O Renascimento, ele é um movimento do século XV. Capela Sistina, Leonardo da Vinci, as novas invenções. Ah, mas a igreja proibia tudo. Proibia nada. A igreja vai ter aqueles grupos que ela não aceita, que ela vai colocar e que vai ter a sua força ali. Então, aqueles grupos de maior controle, mas ao mesmo tempo também o espaço mais cosmopolita. É onde você está produzindo as informações, onde você está produzindo tudo. Tem uma forte contradição no ar ali, que eu adoro, que é relativa, por exemplo, ao Bocatio. Ao mesmo tempo em que você está com uma sensação, nunca foi tão bom, nunca mais eu vou dormir. Ah, você tem, por outro lado, uma forte relação de doença, fragilidade e que isso aqui é o diabo chegando e esse mundo tem que acabar. Então, o Bocatio está dizendo, não, não tem padre. O padre está comendo as rapaziada aí. E ao mesmo tempo, cara, é muito vivo assim o momento. Então, você tem que juntar muitas coisas. Bom, Marcelo, com relação ao que a gente vai conversar hoje, né? Só para a gente se situar. Em que momento da história da matemática a gente está conversando quando a gente fala em resolução de equações de terceiro grau? Legal, gente. Estou querendo esse assunto aí. Eu acho que a gente pode pensar no seguinte, assim, a nossa proposta no episódio de hoje vai ser conversar sobre o trabalho do Cardano e também situar os nossos ouvintes nesse período que a gente está falando ali, que tem a ver com o Cardano, que tem a ver com outros personagens, o Léo já citou o Tartaglia, que vão ser alguns protagonistas, assim, na história de hoje, para a gente falar sobre resoluções de equações. E a gente vai situar isso muito girando em torno dessas disputas que envolvem esses personagens e alguns outros. E também a gente está falando de um livro que, dentro da historiografia, ele vai ser um livro muito citado posteriormente, tá? Que é o livro As Magna, ou Arte Maior, seria esse o título, que é um livro do Cardano, que ele vai publicar em 1545. E ele vai ser em latim, e ele vai trazer um tratado bem extenso, tá? Não é um livro pequeno, não é um livro enxuto, sobre resoluções de equações quadráticas e equações cúbicas. E em cima disso, o... E aí daqui a pouco a gente vai citar um pouquinho mais com, digamos assim, o bafafá, tá? A intriga que tem por detrás aí dessas resoluções. Mas em si a gente tem que pensar que a gente está olhando para uma prática matemática muito peculiar, muito distinta, que ela vai ser em torno dessas resoluções dessas equações. Para a gente, talvez, isso soe bem... Com um tom de curiosidade, até, digamos assim, não sei qual palavra usar melhor aqui, mas até parece meio vittoresco, porque isso vai envolver disputas em que matemáticos, nesse período aí, na Itália, renascentista, eles vão ter uma prática ali de um desafiar o outro, e essas disputas envolviam problemas de diversas naturezas, e o ponto que a gente vai citar hoje vai ser esses problemas que envolvem aulas para a resolução de equações, que nesse período elas têm um obstáculo muito grande, assim, para resolver equações cúbicas, porque não se... Havia uma fórmula generalizada para resolver isso, né? As quadráticas, a gente já citou no episódio passado, com o alquarismo, ele consegue dar conta de todos os casos possíveis de equações quadráticas. Mas para as equações cúbicas, haviam alguns problemas que algumas pessoas sabiam resolver, mas para todos os casos de equações cúbicas não era uma via bem estabelecido isso, e aí esse vai ser o ponto da intriga de hoje. Tá, legal, Oscar, a gente começou bem aqui, porque essa citação do alquarismo, ela é interessante, você usou também a palavra álgebra, e a grande arte, eu queria entender um pouquinho, se, um, se essas referências do alquarismo como álgebra, ou seja, a palavra álgebra, que a gente teve essa ideia do que é álgebra no episódio passado, com o advento do alquarismo, que é essa parte de reconstrução do aljabar, e aí isso se desloca para a Itália em um determinado período. A Itália tem essas peculiaridades, dessas disputas entre os matemáticos da época, o que dá uma outra característica, mas eu queria entender um pouco desse deslocamento de conhecimento, e até sobre algumas dessas pessoas que influenciaram essa dinâmica de álgebra, como a gente, não necessariamente como a gente conhece hoje, porque a álgebra nesse tempo ainda não era simbólica, né? Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa transição do próprio alquarismo, para o que é feito na Itália nessa época, se as coisas são simbólicas ou retóricas, e também entender quem são esses personagens que antecedem um pouco o próprio Cardano na história, né? Porque se a gente pensar que a gente está na matemática do século XV e XVI, a gente tem alguns personagens, por exemplo, estamos falando da Itália, Então, assim, não tem como não falar, por exemplo, do próprio Leonardo da Vinci, que ele é um personagem dentro da Itália dessa época, e até outros artistas também. Então, assim, existia alguma influência desse povo sobre essa matemática da época, ou não, né? Então, isso que eu queria entender um pouco, Marçal, de repente você podia comentar um pouco sobre isso, para a gente se situar. Aí você coloca numa situação que você falou coisa para caramba para a gente conversar agora. Mas vamos tentar estabelecer algumas coisas, tá? Vou por partes, tá bom? E aí eu vou só responder uma parte da sua pergunta, depois a gente retoma ela, vou dar um espaço para você falar de novo, e para outro ponto. Um deles eu acho que você citou, né? Vamos situar aqui agora nessa linha do tempo, que ela não tem nada de linear, mas, digamos assim, às vezes eu consigo, eu fico olhando como uma rede do tempo, sabe? Umas pessoas vão por um caminho, outras vão por outros caminhos, mas, enfim, muito complicado de lidar com o tempo com a produção linear. Desculpa, foi só um parênteses. Voltando. Quando ele fala, por exemplo, a gente está falando em torno do livro do Cardano, que é esse documento de 1545, e que ele já vai abrir esse documento citando o que significa essa grande arte, tá? Que vai dar o título do livro. Ele está considerando essa grande arte algo que ele identifica como sendo inaugurado pelo aquarismo, lá atrás, nos séculos IX, e ele vai dizer que quem, digamos assim, passou essa tocha para ele, vai ser uma... ele vai dizer que o aquarismo inaugura essa arte, e depois vai passar para o... e quem pode atestar isso é o Fibonacci, e o Fibonacci já vai estar ali entre os séculos XII e XIII, também na Itália, né? E aí esse personagem, Fibonacci, ele vai desenvolver, vai fazer o... vai, digamos assim, na visão dele, né? Ele vai fazer suas contribuições, e aí depois passaria isso para o... tem outras soluções que também estão contempladas nessa grande arte, que ele dedica ao Luca Patioli, e aí é curioso você citar, porque esse personagem que também é italiano, o Luca Patioli, ele chegou a ser professor do Leonardo da Vinci por um período, e aí o... com isso chegaria... teria chegado, e aí ele vai citar os personagens que envolvem a intriga de hoje, que ele vai dizer que o... que seria o Cipione del Ferro teria resolvido... alguns casos de equações cúbicas, e aí ele teria passado para o seu pupilo, que se chama Antônio Delfiore, e aí Delfiore teria desafiado o... o Nicola Tartaglia, que é o... o nosso personagem aqui da... citado pelo Nel, e aí em cima disso ele vai... o Tartaglia ele percebe que existe um padrão ali naquelas desafios, e ele chega a uma conclusão de uma, digamos assim, estabelece uma forma de resolver qualquer equação do terceiro grau, ok? E aí em cima disso, depois vai ter... ele teria supostamente passado isso para o Cardano, e aí em síntese, o Cardano faria... ele faria um compilado ali, e ele também dá crédito ao seu... ao seu próprio pílulo, o pílulo do Cardano, que é o Ludovico Ferrari, e aí em síntese, tudo isso eu estou citando, são, digamos assim, os primeiros parágrafos do livro do Cardano e ele fala isso, tá? E aí ele, junto com esse compilado de resoluções aí que ele tem na mão, ele vai, junto com algumas coisas autorais também, ele coloca, e ele vai fazer esse livro gigantesco, tá? Então, é mais ou menos isso que eu estou tentando citar aqui para você, assim, como que o Cardano, ele enxerga esse tratamento. Lembrando que quando ele chama de... o que a gente está chamando de álgebra, eu não me recordo nem no livro se ele cita a palavra álgebra em algum momento, vou chutar aqui de orelhada, aqui não. Mas o que ele está olhando é para essa arte como uma técnica, tá? Eu acho que isso para a gente só iria como uma técnica, ele chama de arte e o que a gente entende como técnica, hoje, e seria a técnica de resolver problemas dessa natureza, né? Problemas que podem ser resolvidos aí com equações quadráticas ou equações públicas, tá bom? e é bem... depois a gente cita outra, explica um pouquinho melhor sobre essa arte aí e responde uma parte da sua pergunta, Rainha, como é que estamos? Não, respondeu, respondeu sim, eu acho que pelo menos essa ideia fica legal. acho que o Léo tem uma pergunta, né? Assim, depois o Cardano teve contato com o livro do Alparisme, né? Porque é uma obra que cruzou mais de 500 anos. Olha, eu não tenho nenhuma... desconheço, assim, qualquer evidência que o Cardano teria lido o Alparisme e talvez... a hipótese que eu vou dizer aqui, assim, com quase certeza é que não. Provavelmente ele nunca teve acesso direto ao livro do Alparisme, especialmente porque teria que... pra ele ter acesso ou ele teria que ler árabe, né? Ter tido acesso ao manuscrito também, que seria bem complicado nesse período. Mas ele também... e também... ou ele teria que ler árabe, que eu acho difícil, assim, eu desconheço também, o Cardano tem... saiba ler árabe. Ele também teria que ter... ou teria tido uma versão uma tradução para o latim, que também desconheço existir essa... essa versão. Mas o que ele cita é que quem... ele dá crédito ao Fibonacci, ao Leonardo Pisa, que é esse personagem do século 12, 13, que ele... porque no seu tratado no livro de cálculo que ele... que o Fibonacci escreve, ele coloca... ele dá crédito a essa arte, né? Essa técnica como sendo elaborada pelo alcoarismo. Então, faz sentido nesse ponto a gente olhar que o que ele teve acesso provavelmente era o livro do Fibonacci e esses tratados também que eu citei de outros personagens. E aí sim, ele teria elaborado o seu tratado. Mas um outro ponto também que me parece legal de aproveitar essa sua pergunta, Léo, é citar também que essa linearidade que o Cardano identifica, né? Um passando para o outro, quando a gente olha num recorte mais amplo sobre essas técnicas da álgebra, é você observar que isso não era uma particularidade da Itália. lidar com equações, lidar com resoluções de equações, lidar com esse tipo de arte que ele chama, a gente encontra em outras regiões ali, tanto regiões fora da Europa, né? Ali na região do Maghreb, na região ali do Oriente Médio, também na região ali do Irã, a gente encontra muitos tratados, cada um da sua maneira, digamos assim, e a gente encontra muito também aonde também? A gente encontra na Espanha, em Portugal, a gente encontra na região da Alemanha, na França, na região ali da Inglaterra, na Escócia, a gente encontra cada um elaborando nesse período aí, nesse século XVI, seus manuais relativos à álgebra. E é bem interessante você perceber que o que o Cardano faz está dentro de um contexto mais amplo, só que ele vai fazer isso dentro de uma tradição, digamos assim, bem contemporânea ali, bem da sua região, que é uma tradição que eu identifico que é bem diferente quando a gente olha, por exemplo, o tratado de álgebra na Alemanha do mesmo período, né? O Rainha colocou, citou, por exemplo, a notação, lembra que a gente se enfatizou muito que o Alparismo ele usava uma álgebra retórica, né? Apenas escrito por extenso, sem símbolos nenhum. Enquanto que quando a gente olha o Cardano, o Cardano ele também escreve de forma retórica com algumas abreviações também, mas é uma prática muito diferente quando a gente encontra num contemporâneo dele na Alemanha chamado Christoph Rudolf, que ele escreve um tratado de álgebra uns 20 anos antes do Cardano em 1525 e ele utiliza uma linguagem simbólica que pra gente seria muito mais familiar, né? Então, por exemplo, o Cardano ele vai usar abreviações tanto para as incógnitas, né? Para os termos que a gente identifica com x², x³, ele vai usar palavrinhas pra isso. Enquanto que o nosso recorde ele está usando um símbolo pra mais, ele está usando um símbolo para a variável quadrada, pra incógnita ao quadrado, pra incógnita ao cubo, o Cardano não, o Cardano ele está usando palavras por extenso, então são práticas distintas ali que a gente identifica que estão coexistindo aí nesse século XVI. Cara, isso é bem bacana porque, por exemplo, nessa reflexão sobre essa matemática linear, a gente vai pensar o quê? Que essa álgebra simbólica só surge com Viette no século XVII, mais forte. E aqui você apresentou pra gente uma série de ideias dessa não linearidade de onde a gente já tinha representações simbólicas em diversos contextos. Então, pra você ver, de fato, a matemática é uma rede, ela não é um objeto relativamente fechado. Posso complementar aqui, Rainha? Pode. E eu iria por um outro caminho, eu diria que essa, que você falou dessa álgebra simbólica do Viette, inaugurada pelo Viette, o Viette, pra quem não sabe, ele seria já a segunda metade do século XVI. Então, seria bem, talvez em torno de 50 anos depois do Cardano. E ele, ele está situado na França e tudo mais, que geograficamente é bem próximo ali da Itália, da nossa perspectiva. Porém, eu vou discordar, eu não acho que ele vai inaugurar essa álgebra simbólica. Tanto que eu não acho que ele vai inaugurar essa álgebra simbólica porque a gente encontra outros tratamentos que estão utilizando uma álgebra simbólica também. E eu falei da álgebra cocista dos alemães, com o Christoph Rudolf, mas a gente encontra também no, eu falei da região do Maghreb, a região ali no norte da África, tem estudos que eu acho bem interessantes, que são bem recentes, tem um estudo de 2018, por exemplo, de um pesquisador que ele coloca, ele faz aproximações entre essa prática que está cocista, a gente chama de álgebra cocista, a gente pode deixar um outro episódio para falar sobre essa prática, e que vai envolver essa álgebra cocista e relaciona junto com o norte do Maghreb. então é bem legal a gente observar que não, o que o Cardano relata, de que a álgebra vem lá do Alpariz, vai para o Fibonacci, chega até ele, é legal observar que a álgebra também tem um outro caminho que não é citado por eles, talvez seja desconhecido para eles, que é bem recente isso, essa descoberta, que é você fazer observar que essa transmissão da álgebra houve simbólica com esses símbolos cocistas, ela perpassa ali pelo norte do Maghreb, a gente encontra na Península Ibérica e a gente encontra também ali na Alemanha para fazer essa prática, nesse período até anterior ao Cardano. Eu acho isso bem significativo do ponto de vista de olhar como que a transmissão do conhecimento, no caso, a transmissão dessas práticas algébricas, elas têm percursos distintos, assim. Um herdeiro, assim, de práticas distintas ali, tanto da prática cocista como da prática dos italianos ali do Cardano e companhia. Fazendo minha meia-culpa aqui, hein, acabei de tomar uma canelada ao vivo do Marcelo aí, passou aí, fazendo uma explicação belíssima sobre o período, né, sobre essa matemática diferente em diversos momentos, mas quem disse para mim que quem começou e inaugurou essa álgebra aí que a gente conhece foi o Vietti, foi o Elon, tá, no artigo de 87 dele aí, tô dando, tô dando CPF da referência aí que eu peguei para falar essa bobagem que eu acabei de tomar uma canelada aqui. É claro que o artigo do Elon, aonde, mais uma vez, é claro que é uma brincadeira, né, o Elon é um ótimo pesquisador, ele tem alguns artigos e livros sobre história da matemática e eu vou deixar na referência esse artigo que eu tô comentando com vocês aqui, o qual eu acabei de tomar a canelada do Marcelo, tá, beleza? Bom, Marcelo, eu acho que a gente... Mas eu acho que é super natural, Rainha, isso, e é legal também você verbalizar isso, porque eu acho que isso é o mais difundido mesmo, essas outras pesquisas que eu tô citando, assim, essas outras leituras, eu acho que elas são muito recentes, né, eu citei o exemplo de 2018, mas, e essas leituras, assim, do Vietti também, elas também estão próximas aí dos últimos 10, 20 anos, sabe? E a minha referência foi de 87, né, que é a referência do Elon, que eu tava comentando, então, é fogo. Bom, mas, vamos dar prosseguimento aqui, e uma das coisas que a gente comentou logo no início do episódio, foi que existia uma prática interessante sobre, dentro da universidade italiana, né, eu não sei se é dentro da sociedade científica ou só das universidades, mas, existe uma prática de desafios matemáticos, né, ou seja, dois matemáticos iam pra praça e caíam no tapa intelectualmente, né, Marcelo, fala um pouco dessa prática aí, se você já ouviu falar disso em outros contextos, né, ou se essa prática italiana extremamente, eu vou botar assim, agressiva, de certa forma, era algo único na Europa, assim, ou não? Eu vou te falar aqui que sobre isso eu também não tenho muitos detalhes, não, tá? O que eu sei é que é uma prática que é bem difundida aí nessa itália do século XVI, mas ela não é exclusiva desse período, não. Tem relatos também de séculos anteriores isso acontecer. E as disputas, elas deram dados, assim, em curtas palavras, na seguinte maneira, né, você poderia desafiar um professor de uma cadeira na universidade para um desses desafios e assumir essa cadeira no lugar dele. É quase uma prática de duelo, né, armado, parece, só que as suas armas aí seriam matemática, vamos fazer essa brincadeira. É bem singular isso, assim, eu não acho que é tão difundido assim, senão me parece ser, tipo, uma prática que é muito popular fora ali da Itália, talvez exista, mas eu desconheço. E, enfim, e essa prática aí também envolve alguns critérios, assim, também, não é você fazer o cara desafiar de qualquer jeito, não. Tem uns detalhes, detalhes assim que alguns atores vão chamar que é um código de honra, né, você só poderia colocar, desafiar o, desafiar com problemas que você soubesse a solução. Você não pode colocar problemas que você não sabe solucionar, por exemplo. E aí, claro que a gente pode questionar, tem alguns episódios, digamos assim, na história que não tem nenhuma evidência que o cara tinha a solução e colocou mesmo assim o problema, olha lá, fica aí. E também é uma coisa de você entregar, porque você guarda o problema para você e usa até outra pessoa, para outros desafios também. Era super, isso poderia acontecer, não tinha nenhum obstáculo, não. É, um dos artigos que a gente usou na referência, que é do professor Rafael Alcides Carvalho, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele... Alcaires. Ele coloca... Alcaires? Alcaires. Rafael Alcaires, isso. Ele coloca que essa prática, por exemplo, o próprio Fibonacci já tinha, ou seja, século XII, ele já tinha participado de disputas, e uma coisa interessante é que as universidades, mais uma vez, aí eu dei a referência, vai estar na descrição, que as universidades obrigavam os professores a participarem desse tipo de duelo pelo menos duas vezes por ano. É tipo assim, você quer ser o titular da cadeira só se você continuar mantendo aí a sua invencibilidade. Então, assim, isso é uma coisa muito peculiar aí dentro da história, né? Que, assim, você tem uma obrigação de manter essa... Você só pode ser professor da universidade se você for um invicto aí na história. E dentro desse processo, eu queria colocar um personagem, né, que o Marcelo já até citou, que é o Luca Pacioli, né? Eu acho que o Luca Pacioli, ele foi um matemático, se eu não me engano, ele foi professor na Universidade de Milão, assim, participou bastante desses duelos e tudo mais. Eu não sei em que momento ele está assim, mas me parece que ele já era uma pessoa um pouco mais idosa na época do próprio Cardano e Tartagli. E o Luca Pacioli, ele comenta que as equações de terceiro grau provavelmente não admitiriam solução comum, né? Assim, do jeito que a gente conhece hoje. Só que é... não é bem assim, né? A gente conseguiu encontrar as soluções e tudo mais, o Cardano posterior. Então, assim, muito provavelmente o próprio Cardano, ele, como também, né, ele era da Universidade de Milão, ele, com essa fala, né, digamos assim, é a mesma coisa, você tem um professor que você considera pra caramba e o cara falar pra você assim, isso não... Não, esse problema não tem solução, não. Você geralmente tende a acreditar nele. Então, assim, é... E a gente também tem que considerar que esses desafios matemáticos da época, eles faziam com que a Itália tivesse uma prática ruim, né? De... Se, caso, você descobrisse uma forma de resolver um determinado problema, você geralmente não comunicava que você sabia resolver aquele problema, porque, caso você comunicasse, todos os outros saberiam também como é que resolveria aquele tipo de problema. Então, a pessoa meio que guardava pra si. Então, assim, eu não sei qual foi a influência sobre o Luca Pacioli em cima do Cardano com relação a isso, mas quando a gente começa a reparar que, assim, olha, tem uma galera aí que está resolvendo a equação do terceiro grau. O Luca Pacioli fala assim, isso é sorte. Esse cara aí deve estar... Você fez o pacto com o Demo, só pode pra resolver a equação do terceiro grau. Isso aí não tem solução, não. Como é que funciona a ideia desse personagem? Qual a influência dele sobre o Cardano, Marcelo? Acho que talvez pra gente... Que aí daqui a pouco entra o Tartagli na história, né? Mas eu acho que o Luca Pacioli é o que precede esse grupo de professores, ou estou enganado? É, sim. Ele é anterior, assim. Eu acho difícil que ele tenha tido contato direto com o Cardano porque ele faleceu, o Cardano devia ter em torno de 17 anos, assim, pelos datas. Mas o Luca Pacioli, independente disso, ele é um personagem bem influente, assim, na matemática italiana desse período, tá? Ele tem um tratado que fica bem famoso, assim, que é usado como referência, assim, e quando, por exemplo, o Cardano cita o Pacioli, a gente supõe que ele está se referindo a esse livro especificamente, que é o Summa Aritmética, com o livro de 1494. Então, tem aí quase, tem há 50 anos aí de diferença, né, entre o livro do Cardano e o livro do Pacioli. Mas o importante, nesse ponto, assim, a gente observar, o Pacioli não se resume a esse livro, não, ele tem outros tratados também. E é olhar que ele está fazendo essa prática, nesse livro ele coloca alguns resultados sobre algébricos aí, e isso vai ser isso vai ser recorrente ali nesse período. Outra coisa interessante também da gente pontuar é que, apesar de a gente olhar a universidade com o nosso olhar de hoje, né, também é legal a gente observar que a universidade nesse recorte, nesse período, ela tem uma proposta bem diferente da de hoje em dia, tá? Por exemplo, a gente assume que na universidade você trabalha com ensino e com pesquisa, mas quando a gente olha para a universidade desse período, a pesquisa não era exatamente, era privilegiada dentro da universidade, tá? A pesquisa, ela vai ser, digamos assim, quem fazia pesquisa, né, num olhar como o nosso hoje em dia, né, que a gente pode identificar mais ou menos como pesquisa, vai estar fazendo isso fora do ambiente universitário. A universidade, ela parece, ela é mais semelhante para a gente como uma escola. ela está lá para formar pessoas, né, e especificamente elas vão formar médicos, advogados e teólogos também, padres também. Esses são os principais caminhos, assim, que são os caminhos que você tem dentro da universidade, né? E eu falei na ordem de prestígio, de baixo para cima, tá? de médico, se, digamos assim, se se formar em teologia, né, se se formar como o padre, é o prestígio máximo ali no cenário da universidade. E essa matemática que a gente está citando aqui, que é de resolução de equações, ela, por exemplo, não tem espaço dentro do ambiente universitário. Tem uma certa contradição aí, porque nos desafios elas vão aparecer, mas é porque ela, aí convém a gente olhar a álgebra desse período como sendo a álgebra do, até meados do século XVIII, dá para afirmar isso, que a álgebra, ela é, na verdade, uma aplicação da geometria. Vou deixar claro o que eu quero dizer com isso. Quando o Cardano, ele escreve lá no livro Arte Magna, ele vai sempre, para cada solução de equação que ele vai propor, ele vai colocar uma seção chamada demonstração. E quando a gente está falando de demonstração, ele vai utilizar da geometria para fazer essa demonstração. E é muito interessante olhar isso, como que muda esse paradigma para hoje em dia. Qualquer estudante na matemática, no curso universitário, vai se acostumando com a noção de demonstração, utilizando a álgebra para fazer demonstração. Utilizando o simbolismo algébrico, utilizando as equações, utilizando a generalidade da álgebra para poder você fundamentar a sua demonstração. Enquanto que para o Cardano é exatamente o contrário. Quem está fundamentando a álgebra é a geometria. Quem está garantindo que a álgebra funciona são essas construções geométricas que ele vai utilizar, como ele está falando de equações quadráticas, ele vai utilizar muitos retângulos e quadrados para fazer as demonstrações e de terceiro grau ele vai fundamentar isso com a geometria espacial, com recortes de curvos e paralelipípedos, essas demonstrações. Eu acho isso bem interessante, essa mudança de paradigma que a gente tem dessa prática daquele momento para de hoje em dia. Portanto, essa álgebra, essa resolução de problemas algébricos, essa resolução de equações, eu acho que elas estão muito no cenário de uma aplicação da geometria, como recorte específico ali, não como uma área dentro da matemática como a gente estabelece hoje que é a álgebra. Entendi. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque, bom, a álgebra, então, na verdade, ela é formalizada pela geometria dessa época. Então, não é, ou seja, não tem nada a ver com esse pensamento de demonstração que a gente tem hoje, onde, geralmente, a gente fala assim, o desenho não prova nada, né? Quem nunca, que estudante nunca ouviu isso? Desenho não prova nada. E outra, é que não existia uma dimensão de pesquisa dentro da universidade, onde a maior formação, pelo que você acabou de relatar para a gente, era a formação teológica. Então, dentro desse contexto, então, uma revisão por pares do que a gente estava fazendo, ou seja, essa revisão por pares que a gente existe hoje em dia. E até que a gente comentou no próprio século XVII que o Marcel, que o Mercene, Marcelo não, Mercene, fazia uma certa distribuição dos artigos para ter uma, eu vou botar entre aspas aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Estou fazendo aspas com os dedos. Essa validação por pares dos trabalhos que as pessoas estavam desenvolvendo, não existia. Mas eu acho que esses duelos, a impressão que me dá é que as coisas ficaram ainda mais dentro de um submundo, assim, porque se eu publicar a minha solução de equação do terceiro grau, o cara que for me desafiar, ele vai saber resolver essas equações e, consequentemente, ele pode vir a tomar a minha cadeira como professor na universidade. Então, essa, já não tinha o hábito de validação por pares e eu acho que essa prática desse duelo ainda fazia-se com que fomentava a não distribuição do conhecimento, entendeu? Essa é a impressão que eu tenho, né? Mas, assim, acho que também convém a gente explicar para os nossos ouvintes o que significa essa revisão por pares, tá? Tipo, é uma prática muito comum hoje em dia, né, de você publicar numa revista e, para ser aceito numa revista, você encaminha o artigo para outros pesquisadores da área, cada um dá o seu parecer e aí vai dar sugestões de mudanças e tudo mais e, no final, vai ser aprovado ou rejeitado. Isso não existia, primeiro, que não existia periódicos, né? Não existia revistas de publicação. Publicações que a gente tem, em geral, vão ser, tipo, ou memórias, né, ou cadernos pessoais ou vão ser, tipo, livros publicados. O Cardano, para ele publicar aquele livro, ele não precisou de uma, de nenhum outro colega para validar aquilo. Essas dinâmicas de validação, elas são muito datadas, né? Cada, digamos assim, cada região, cada... E até mesmo cada, digamos assim, natureza do saber, né, assim, matemática ou outra natureza, vai ter a sua especificidade de como que esse conhecimento é validado. Quem valida, por exemplo, a matemática de forma geral, assim, nesse período, é a geometria. Se você tem algum método matemático para resolver algum problema, se você consegue fazer, mostrar isso geometricamente, não tem como alguém refutar aquilo. sabe? Esse é o padrão que se tem de, digamos assim, de legitimação de formalidade. Por outro lado, quem vai validar também vai ser os seus colegas, os seus contemporâneos, né? Um vai procurar por isso alguma falha no outro, como tem essas disputas, né? Como tem essa rivalidade ali envolvendo esses personagens, né? De você ter que disputar a cadeira. Isso, com certeza, eu acho que vai entrar no jogo, assim, né? Se o... a pessoa apresenta uma solução e o outro vai tentar provaporar mais bem que aquela solução está errada, isso é uma possibilidade também, assim. Então, é bem... É sempre muito complicado você dizer como é que funcionava, né? A validação do conhecimento e a fantástica é que a gente tem um distanciamento histórico, né? O distanciamento histórico ajuda muito a gente visualizar, digamos assim, que conhecimento que foi validado ou rejeitado, né? Mas se você está naquele período ali, tudo para você parece uma conjectura ali, né? Tipo, o cara botou um problema ali, o outro fez uma solução e você vai ficar desconfiado até o final de se, cara, se a solução é válida ou não. E aí, claro, essas disputas também envolviam o intermédio de outros personagens também para dar aquela testada na solução da pessoa, né? Não fica só dependendo de um do outro. Essas disputas dessa época, ou seja, os problemas, existiam as regras, né? Então, a gente está entendendo como é que funcionam essas disputas e dentro dessas regras a gente tem que quem desafia precisa saber resolver todos os problemas que estão sendo propostos. Ok. Mas isso não necessariamente acontecia sempre porque nem sempre a galera é super honesta na hora de apresentar problemas para o coleguinha. Então, a minha... O meu entender, assim, é que quando você muitas vezes passa um problema para o outro, como eram 30 problemas e, assim, dentro das regras você tinha até que registrar em cartório os problemas, assim, era uma coisa relativamente burocrática para você desafiar um outro professor, assim, não era uma coisa meio trivial. Provavelmente alguém tinha que avaliar aquela lista dos 30 problemas e referendar, ah, não, são válidos ou alguma coisa assim. E, eventualmente, quando o desafiante analisava, ele podia duvidar de algum dos 30 problemas, assim, eu duvido que você consiga resolver o problema X e isso precisaria, né, ter essa dinâmica de volta a problema, vai problema, então, assim, era uma coisa meio esquisita. mas, eu acho que dentre esses problemas, alguns deles, né, eu acho que quando o cara propunha alguns problemas, a impressão que eu tenho é que ele estava propondo também alguma coisa que girava em torno da fronteira do conhecimento, essa é a minha dúvida. Se aquilo ali girava em torno da fronteira do conhecimento ou era o que a gente chama hoje de problemas do tipo problemas de Olimpíadas de matemática, assim, um problema que eu sei resolver, mas é um problema muito difícil. Eu queria entender essa dicotomia entre os problemas que eram abordados dentro desses contextos. Por exemplo, sei lá, podia aparecer dois problemas hoje que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente provavelmente conhecem, se não conhecem, acho que vale super a pena ir procurar. Um é uma conjectura de Goldbach, de outro é a hipótese de Riemann. Será que dentro dessa lista de 30 problemas poderia aparecer um desses problemas, assim, tipo, só de maldade, assim, ah, vou botar um problema para ferrar o cara aí que ele não vai conseguir fazer, então. A regra de honra é que você não pode botar um problema que não tem solução, e você também tem que colocar, você tem que saber a solução. Mas como tem esses trâmites burocráticos, a gente espera que dentro desses trâmites não passe esse tipo de coisa, ou pelo menos a gente supõe que era o que se esperava desses personagens. Eu acho difícil responder essa pergunta, viu, Rainha? O que seriam problemas, assim, que estão envolvendo a fronteira do conhecimento? Mas, com certeza, tem muitos casos ali que, digamos assim, são técnicas novas que vão emergindo de acordo com isso, né? Eu gosto muito de pensar que a matemática, o principal motor da matemática sempre foram os problemas, né? Sempre foram os problemas em aberto. E aí, por exemplo, você citou a conjectura de Goldbach, eu acho que um bom exemplo, talvez, né? Pensando que seria mais ou menos o seguinte, tipo, eu descobri como resolver, seria legal a gente enunciar a conjectura de Goldbach, o que você acha primeiro? Pode ser, acho que o Léo, de repente, pode ler ela para a gente, né, Léo? Tá com ela na agulha aí? Lê a conjectura de Goldbach para a gente. A conjectura de Goldbach, ela diz assim, todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos. Por exemplo, 4 é igual a 2 mais 2, 6 é igual a 3 mais 3, 8 é igual a 5 mais 3, 10 é igual a 3 mais 7, que 7 é igual a 5 mais... que é igual a 5 mais 5 e 12 é igual a 5 mais 7 e por aí vai indo. Perfeito. Então, vamos pegar o exemplo da conjectura de Goldbach, que é um problema que está aí aberto na matemática hoje. Imagina que eu estou desafiando o Rainha para roubar a cadeira dele na universidade. E aí, para eu roubar a cadeira do Rainha, por acaso, o meu professor anterior, que ele tinha desenvolvido uma técnica de resolver qualquer problema de Goldbach que, digamos assim, terminasse com oito. Então, eu sei resolver agora todos com oito. O que que o Rainha... E aí eu mostro... E aí eu tenho esse jeito de resolver e tal, mas não sei resolver para os outros. Beleza. Qual foi a sacada do Rainha nessa história? Eu passei para ele os problemas, ele foi, estudou o problema e percebeu, pô, tem alguma coisa aí, tem um padrão aqui, esse cara sabe resolver todos para esse caso. Rainha, que não é bobo nem nada, conseguiu descobrir por ele próprio como resolver esse tipo de problema e ainda encontrou um caso geral para todos os problemas de conjectura de Goldbach, não é só os que terminam com oito. E aí, em cima disso, ele foi lá e propôs para mim os problemas agora tipo gerais que eu não sei resolver. Pô, me estrepei. Dei de cara com burra, achei que ia conseguir e percebe aí tipo, ele conseguiu agora resolver problemas dessa natureza. Eu faço uma analogia com isso porque eu consigo visualizar uma analogia entre o que isso está, situação hipotética entre eu e o Rainha, que o Rainha no final dos contos agora conseguiu resolver a conjectura de Goldbach, que vai ser mais conjectura de Goldbach, vai virar talvez teorema de Goldbach Rainha, talvez. Enfim, e com o que aconteceu entre o Tartaglia e um outro personagem, o Antônio Maria Fior, que o que acontece ali entre... menos o seguinte, o Cipione Delferro, ele é um professor, ele é um matemático ali desse período e ele tinha uma solução para resoluções de equações cúbicas, mas para um caso bem particular de equações cúbicas. E aí o nosso amigo, ele passa para o seu pupilo, né, mais ou menos o seu leite de morte, tem uma anedota assim nessa história, não sei os detalhes muito bem, e aí depois disso ele vai... o Antônio Maria, ele vai agora desafiar o Tartaglia para essa disputa. O Tartaglia percebe que ele está mandando equações cúbicas dessa natureza, então o cara sabe resolver e aí ele próprio quebrando a cabeça consegue descobrir como resolver esse tipo de equação e pior ainda, ele descobre agora para todas as equações ali, não é só para aquele formato específico que ele trouxe. E aí ele coloca para o Antônio Maria agora resolver que ele não sabe fazer isso, pronto. Eu acho que é nesse sentido que parece que é coerente com o que você está falando na Fronteira do Saber. O Tartaglia ali vai desenvolver uma técnica para resolver equações cúbicas que, digamos assim, não era conhecido por outras pessoas daquele período. E aí que entra depois o Cardano nessa história porque o Cardano vai incluir essas resoluções cúbicas no seu livro. Então, mas aí tem uns detalhes aí que vocês podem querer explorar se vocês quiserem sobre... mas eu acho que é muita fofoca a partir disso. Não, é... Fala, Adel. Uma pergunta. Nisso que ele descobriu no caso que ele mandou, isso incluía também resultados negativos? Nossa, que interessante essa pergunta. O... Números negativos não são uma questão para a Algebra. Bastante... Por bastante tempo, viu? Para esses caras, o Cardano, por exemplo, eu não sei dizer como que o Tartaglia lidava com isso, com essas soluções negativas. Mas o Cardano, ele faz vários comentários no seu livro sobre soluções negativas. Ele diz mais ou menos o seguinte que... Lembra, essa técnica, essa arte, ela está toda fundamentada na geometria. E a geometria, ela não vai lidar com grandezes negativas. Não vai ter comprimento de lado de quadrado de negativo. Não vai ter área negativa, volume negativo. E aí, o reflexo disso vai ser que o Cardano, como na álgebra dele, vira e mexe, ele está encontrando soluções negativas, ele vai dizer que as positivas são as verdadeiras. E as negativas, elas são falsas. Ou fictícias, ele vai chamar. E aí, em diversos momentos, ele faz algumas considerações sobre essas soluções fictícias e tudo mais, mas eu compreendo que ele não vai colocar isso como, digamos, a solução da equação é isso, porque a solução de uma equação, ela envolve, digamos assim, um quadrado, a área de um quadrado. Ela envolve, a solução vai ser um lado, um comprimento. A solução vai ser um volume. Então, por isso que elas seriam soluções falsas, porque não tem como você representar isso geometricamente. Mas, algebricamente, ele acabava chegando nessas contas aí. Eu diria que não, eu diria que essas soluções nunca vão envolver números negativos, não. Talvez com essa ressalva de que são artificiais para esses personagens. A pergunta do Léo é legal, mas ela adianta um pouco o papo que a gente vai ter, que é essa coisa de soluções negativas, complexas, a solução que encontra, uma coisa até que a gente já está prevendo que vai entrar dentro de um outro podcast. Mas, falando um pouco dessa, da treta que você comentou sobre o Fiore e o Tartagli, o ponto é que o Cipione e o Delfero, pelo que eu entendo, ele foi o cara que, de fato, primeiro resolveu algum tipo de equação de terceiro grau. O Maria Fiore, o Fiore, pelo que eu entendi, mais uma vez, eu estou citando um artigo já citado que está nas referências, que contam um pouco dessa história, desses desafios e como funcionaram. Acho depois até que o Leo pode fazer um fluxograma com esses desafios todos. O ponto é, o Fiore, ele não era tão, digamos assim, ele não era um matemático da época, ele não era uma pessoa que tinha uma posição. Então, para ele se firmar, ele vai desafiar o Tartagli. Eu acho que, assim, também é super interessante, o Leo vai contar para vocês a história do Tartagli daqui a pouco. O Tartagli era uma pessoa muito humilde, muito humilde, só que ele era um cara bom em matemática. Então, muita gente ia procurar ele para resolver algum problema, resolver problema de contrato, resolver problema de terra, resolver problemas desse tipo. E o Fiore fala assim, pô, eu acho que eu vou desafiar o Tartagli, que não é uma pessoa, pelo menos é a minha impressão, não é uma pessoa que está, assim, super dentro da universidade, resolve os problemas, fica tratando com esse povo aí, com o povinho do baixo clero aqui junto com a gente e tal, e ele vai desafiar o Tartagli para resolver o problema. Só que o lance é que o Fiore não entendeu as soluções do próprio Delfero, ele só reproduzia a fórmula do Delfero e com isso ele acabou sendo obliterado no desafio contra o Tartagli. e o Tartagli dentro dessa mentalidade do sentido geométrico que ele coloca, ele passa a resolver problemas do tipo. Assim, só para a gente, talvez seja interessante, só para vocês entenderem que tipo de equação cúbica que o próprio Fiore estava tentando, passava para o Tartagli para resolver. Era o tipo x ao cubo mais ax igual a b ou x ao cubo igual a ax mais b ou x ao cubo mais b igual a ax. Em essência, eles resolviam equações que não tinham esse termo de x ao quadrado. Era esse tipo de equação que eles tentavam resolver. Então, o ponto é que não é que o Cardano soubesse resolver esses três casos, entenda bem. Não é que o Cardano soubesse de fato resolver os três casos, mas eu acho que ele conseguia algum tipo de ideia para conseguir argumentar e conseguir resolver. Se eu não me engano, o Fiore, ele só mandou equações de um tipo por o Tartagli. Então, ele conseguiu ver a repetição do método. Entendeu? Porque como você tinha que entender aquilo dali, se o cara manda sempre coisas do mesmo tipo, você passa a entender como aquilo funciona. funciona assim, já diria o Cavaleiro de Ouro. Para quem pegou a referência, um golpe que você dá duas vezes no mesmo oponente, ele não vai funcionar a segunda vez. Então, era mais ou menos assim que eu encaro que o Tartagli conseguiu resolver o problema. Acho que, já que a gente está falando desse personagem, acho um bom momento para o Léo contar um pouco da história dele para a gente. O Niccolo Fontana, ou Tartaglia, ele era um matemático italiano nascido em Brescia, na Itália, e o nome dele está ligado ao Triângulo de Tartaglia e à própria solução da equação de terceiro grau. Tartaglia, ele era filho de um entregador de cartas, o pai dele montava em um cavalo e entre Brescia e outras cidades ele entregava cartas aos distritos e tudo mais. E por mais que fosse pobre, ele se esforçava bastante para dar uma condição de vida melhor para a sua família, seus filhos. Só que aconteceu que quando o Tartaglia tinha seis anos de idade, o pai dele foi assassinado enquanto ele fazia entrega dessas cartas que ele entregava. E depois do assassinato do pai do Tartaglia, a família dele acabou mergulhando na pobreza, eles ficaram bem pobres e tudo mais. E além disso, em 1512, Tartaglia tinha 12 anos e ele quase foi morto, porque as tropas do rei Luís XII invadiu a Brescia durante a guerra da Liga de Cambrai contra a Veneza e durante esse massacre os soldados, um soldado dos franceses encontrou ele refugiado numa catedral que foi se esconder e a mãe dele e a irmã. E nisso esse soldado pegou ele e cortou a mandíbula e o palato de Niccolo. E aí, por isso, ele teve ferimentos faciais bem terríveis e foi deixado para morrer. E assim, como ele era pobre, a mãe dele não podia dar o luxo de pagar um médico ou algo do tipo. Então, a maneira que ela encontrou para poder salvar a vida do Tartaglia foi lamber as feridas dele. e ela pôs cuidados, fez alguns cuidados e tudo mais e acabou que isso fez com que Tartaglia acabasse sobrevivendo. E apesar desse cuidado que a mãe dele teve e tudo mais, o Tartaglia não conseguiu recuperar a fala normal dele mesmo depois de tanto tempo. E aí, ele passa a deixar a barba crescer e camufla essas cicatrizes que acabou acontecendo por conta desse incidente com ele. E aí, que vem o apelido de Tartaglia dele, ou Gago em português. Você acha que é mais ou menos essa a ideia, Marcel, desse desafio entre o Fiori e o Tartaglia? Pelo menos essa foi como eu vi a dinâmica do desafio entre o Fiori e o Tartaglia. Eu acho que sim, acho que é bem coerente isso que você está falando. Eu acho que em poucas palavras é a gente entender que tem que ser dividido em casos para você poder estabelecer, digamos assim, aquelas regras geométricas que vão embasar essa solução. Então, tem, digamos assim, essa restrição e você também divide em casos por outro motivo também. Um deles, então, é o que eu citei agora porque as grandezas todas envolvidas têm que ser positivas. Então, por exemplo, você faz um número ao cubo somado com outro número, digamos assim, linear, o resultado vai ser um número livre, sem cómodo, vou chamar assim, vou usar esses termos assim, livre na mente. E aí, isso, por exemplo, é um tratamento diferente do que vai ter se você pegar aquele linear e tiver aparecido do outro lado da equação. e aí cada uma vai envolver uma técnica diferente para resolver, mas em síntese eu entendo que é isso, que o Fiori sabia resolver problemas desse tipo e aí, em poucas palavras, o Tartaglia, ele, digamos assim, ele sabe resolver agora, tipo, por equações, digamos assim, completas, terceiro grau completas, como a gente chamaria hoje em dia. E aí tem que se dividir em vários casos por conta desse ponto e outro ponto também que tem que dividir em casos que é bem, é sempre bom lembrar é que o que a gente chama na história de lei da homogeneidade, você só pode operar, fazer operações de sono, subtração, adicionar e retirar grandezas de mesma natureza. Então, por exemplo, se aparece um x ao cubo ali, uma cúbica no meio da equação, é porque aquilo é uma equação cúbica, é de uma natureza completamente diferente de uma equação que só parece ali um termo ao quadrado. E por quê? Porque uma está envolvendo os volumes, a outra está envolvendo áreas, né? Então, não tinha, não tinha, havia sempre essa restrição da lei da homogeneidade e isso também justifica porque você vai sempre dividir em casos diferentes, né? O tratamento para equações quadráticas é de um jeito e equações cúbicas é de outro jeito. Isso também é um ponto importante. E, lógico, isso tudo está enraizado por conta da geometria, né? E a gente só vai ver, por exemplo, essa lei da homogeneidade sendo rompida nessa historiografia lá no século XVII com o Descartes, que já foi o episódio que a gente conversou sobre o Descartes. E ele vai trazer uma interpretação, ainda que geométrica, isso é bem interessante, como você, digamos assim, como burlar, digamos assim, ou como que essa lei da homogeneidade talvez é o nosso sustente por si só, entende? e aí ele mostra fazendo operações assim, tipo, como que o produto de linhas não é necessariamente uma área, mas é tipo uma outra linha, né? Então, acho que é nessa linha, nesse caminho que eu queria procurar. Isso é bem legal, acho que vale a pena você voltar para ouvir um pouquinho do episódio que a gente fez sobre o Descartes e o Cardano. Bom, então, eu acho que esse desafio entre o Tartagli e o Fiore, ele deixa, de certa forma, o Tartagli famoso. E pelo que consta, esse desafio é que faz com que chegue aos ouvidos do Cardano, e aí a gente tem um outro personagem que é o Cardano, chega aos ouvidos do Cardano que, olha, tudo indica que um fulaninho aí resolveu as equações de terceiro grau e não contou para ninguém. E aí, pelo que consta, mais uma vez, a lenda diz, eu não sei até que ponto é verdade, que o Cardano, então, ele vai desafiar o Tartagli para um duelo e aí a gente tem a famosa novelinha que eu acho que todo estudante de matemática deve conhecer a novelinha entre o Tartagli e o Cardano e todo o problema que teve entre os dois. Mas eu acho que antes da gente comentar sobre essa novela, a gente pode conversar um pouco mais, eu queria que o Léo, o Léo vai contar para a gente também um pouquinho sobre a história do próprio Cardano, porque o Cardano muito diferentemente do Tartagli, o Cardano ele teve uma vida boa porque o Cardano era rico. Mais uma vez, até uma das diferenças entre o próprio, a gente fala dos dois, com um certo mesmo peso dentro das equações de terceiro grau, só que existe uma diferença, existe uma diferença fundamental aqui para com os dois. A gente tem o Cardano como sendo um cara rico, ele vem de uma família com posses, ele já é professor universitário, ele tem o seu dinheiro, o Cardano ele tem um pouco essa questão da ciência, ele publica coisas, ele publicou um tratado sobre jogos de azar, ele queria publicar um livro que tratasse sobre matemática mesmo antes de saber da resolução das equações de terceiro grau e ele vai atrás do Cardano para conseguir, para deixar esse livro dele ainda mais, digamos assim, com um certo prestígio para que pudesse ter essas equações e pelo que eu entendi dessa dinâmica, não é bem assim, o Tartagli ele se vê um pouco ameaçado, mais uma vez, imagina o seguinte, pelo menos essa é a minha visão da época, o Tartagli ele tem o seguinte poder, só eu na Itália sei resolver equações de terceiro grau e aí de repente vem um caboclo e fala assim, filhão, me dá aqui a solução das equações de terceiro grau que eu queria publicar, você pode me dar? Tartagli, se isso fosse o seu ganha-pão, você ia olhar para a cara do Cardano e ia rir na cara dele, até porque o Tartagli, mais uma vez, ele era, vem de origem humilde, pobre, ou seja, ele precisava fazer todo dia aquele dinheiro dele valer, mais uma vez, essa é a impressão que eu tenho, que a gente está conversando literalmente sobre as minhas impressões e o Cardano, ele está com a visão do cientista de querer publicar, então assim, eu tenho até uma certa dificuldade de, eu entendo o Cardano, mas eu também entendo o Tartagli, entendeu? Assim, eu não julgo nenhum dos dois, eu acho que os dois estavam no papel, tanto o Cardano de querer a resolução para uma publicação, para ter, digamos assim, a ascender naquela sociedade matemática, de certa forma, mas eu também entendo o Tartagli em não querer dar, porque se ele faz isso, ele corre o risco de perder o emprego, ele corre o risco de perder essa coisa do ganha-pão, dele conseguir trabalhar e tudo mais, ou seja, muito provavelmente, como ele tem origem humilde, ele só conseguiu a sua posição na universidade mediante ele desafiar outros matemáticos e ele saber resolver equações de terceiro grau e os outros não saberem, basicamente é assim que eu enxergo. Bom, Marcelo, a gente vai voltar a falar de matemática, mas assim, só com relação a essa dinâmica social entre o Tartagli e o Cardano e a treta de alguma forma que eles têm, queria ver um pouco tanto a palavra do Marcelo quanto a do Léo também, eu acho que essa história é muito interessante por uma reflexão até de luta de classes, de entender como é que ela funcionava. Ó, tenho muita dificuldade em posicionar nessa sua leitura, Rainha, porque eu entendo que é uma interpretação livre que você está tomando aí, dado, digamos assim, o histórico de cada um, a origem de cada um. mas então, o que acontece entre eles, a dinâmica que é mais ou menos estabelecida é que o Cardano vai atrás do Tartagli buscando conhecer essa fórmula e o Tartagli ele só passa para o Cardano dada essa condição de que ele não revelasse esse segredo. Porém, o burro do gato mais ou menos aí, eu não lembro qual era a história, mas quando ele descobre que o Delfiore lá, que é aquele, Delferro, perdão, Delferro, que era aquele personagem lá que teria passado a solução daqueles casos particulares lá de equação de terceiro grau para o Antônio Maria, ele teria sido, ele teria, tipo, formulado a sua resolução de equação de terceiro grau, né, para aqueles casos. E aí, quando ele descobre isso que não é exatamente Tartagli eu acho que ele entende que o pacto entre eles ali não está sendo quebrado dessa maneira, mas não sei exatamente os detalhes dessa fofoca, não. Mas em síntese eu acho que é bom estabelecer o seguinte, eu acho que é super relevante mesmo você colocar o Tartagli por ele ter vindo de uma, ele não vem de uma tradição de uma família rica, né, que nem o Cartano, é, porém, é legal a gente observar que ele também me parece, assim, dessa conjectura, assim, mais ou menos uma exceção, assim, dentro da história, tem esse recorte, né, não era, assim como não é tão comum hoje em dia, né, a pessoa, ela, ela vive de uma origem bem pobre e aí ela tem espaço dentro dos círculos eruditos, né, isso, até hoje a gente tem muitos obstáculos para isso acontecer, mas enfim, então isso eu imagino que no século 16, ali na Itália, né, vai ser, isso é com certeza mais grave ainda, mais difícil, assim, de você contornar essas situações, mas enfim, tem uma extinção aí, então, não sei se a gente vai dizer que isso é uma luta entre classes, a partir de um caso particular, muito difícil, assim, me parece, parece difícil generalizar, entendeu, Rainha? É, até assim, mais uma vez, eu convido vocês a darem uma lida no artigo que a gente vai deixando a referência, mas, é, até a questão da briga, né, assim, o Tartagli, por volta de 1539, o Cardano, o poema que vocês ouviram no início desse podcast, ele foi como o Tartagli entregou a solução para o Cardano, né, ele entregou em forma de poema, o Cardano não entendeu e depois o Tartagli, né, consta em carta que ele teve que explicar, né, mais explicitamente como seria essa solução, então, ela é bem interessante. Tem um artigo da RPM, também, que a gente vai deixar na referência, onde a gente, onde, esse poema é explicado em forma de equação algébrica, como a gente entenderia ele hoje, tá, então, também é bem bacana aí, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Então, só para entender a treta, e aí a gente passa até um pouco para a ideia das soluções das equações de terceiro grau. Pelo que consta, a treta, foi o seguinte, o, como o Marcelo falou, o Cardano, é, insiste durante bastante tempo para que o Tartaglia entregue as equações de terceiro grau, eles se correspondem por carta durante muito tempo, onde o Tartaglia cede, contanto que o Cardano prometa ele nunca mais entregar, ele não passar, né, não publicar as equações de terceiro grau em momento nenhum. ele até, digamos assim, estava cumprindo o que foi colocado, porque, mais uma vez, o Tartaglia revela para ele em 1539, só que em 1542, ele, mais uma vez, né, esse é o ponto, o Cardano, ele tinha dinheiro, ele pesquisava, ele tinha uma família que poderia, digamos assim, sustentar essa ideia da pesquisa em si, então ele descobre que o Tartaglia, ele descobre que existia uma pessoa, né, que é o tal do Delferro, que ele, é o Cipione Delferro, ele tinha resolvido as equações de terceiro grau e existia um tal caderno perdido dele, então ele vai atrás desse caderno, ele encontra o caderno do Cipione Delferro, onde não tinha apenas as soluções das equações de terceiro grau que o Tartaglia, ele fez, mas também tinha uma certa generalização para todas as equações de terceiro grau que a gente conhece hoje em dia, digamos assim, né, que é o famoso Ax ao cubo mais Bx ao quadrado mais Cx mais D igual a zero, digamos assim, ele consegue generalizar a solução para todas essas equações, e aí, mais uma vez, é claro, o trabalho do Cardano de generalizar, né, e tal, para todo tipo de equação e não só da terceiro grau como também a de quarto grau, tem um mérito, né, não dá para negar que tem um mérito e a partir do momento que ele encontra esse caderno do Delfero, ele supõe assim, olha, eu não vou estar descumprindo, mais uma vez, ele demora cerca de cinco ou seis anos para fazer a publicação mesmo, ou seja, ele devia estar atrás da coisa, entendeu, e eu não sei, não é uma questão do Tartagli ter se acomodado ou alguma coisa do gênero, mas ele, o Cardano incomodava o Tartagli, pelo que consta no artigo, o Cardano escrevia cartas e cartas pedindo para ele olhar o livro dele, para ele fazer, né, escrever as referências, para ver se estava tudo certo, e o Tartagli era até meio ríspido com o Cardano, na correspondência, assim, umas respostas meio duras, dizendo que as contas estavam mal feitas, que o livro estava mal escrito, então, assim, era aquele amigo que não era tão muito amigo, assim, né, pelo menos essa era a impressão que me dava quando você lê o artigo deles, assim, e, de fato, uma vez que o Cardano acha, né, digamos assim, esse achado, né, que é o caderno do Delfero, ele passa a falar assim, cara, eu não devo mais nada ao Tartagli, eu vou publicar o meu trabalho, só que, ele ainda faz, né, assim, como o Marcelo comentou no início, né, ele faz essa história linear, né, ele coloca uma certa linearidade nesse processo, que ele vai lá, atribui ao Alquarismi, ao Fibonacci, ao Luca Pacioli, ao Tartagli, e ao Delfero, e coloca lá o trabalho dele, só que o ponto é esse, né, assim, quem recebe os louros da Vitória, acaba sendo sempre o cara que publicou, e, mais uma vez, o Cardano era um cara que já tinha uma posição na universidade, né, já tinha uma, não só na universidade, como na sociedade, então, você falasse, poxa, olha, foi o Cardano, ó, filho de não sei quem, da família, tá, 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 e você atribuir isso ao Tartagli, a quem é o Tartagli? O Tartagli era o Gago, né, tem até essa característica aí, que o Tartagli era Gago mediante a um, a um ferimento que ele teve na guerra, então, assim, você vê que, quando criança, né, e tem outro ponto ainda, né, acho que o Marcelo até discorda de mim, se quiser comentar, sobre isso, que o Tartagli significa Gago em italiano, eu ainda acho que se chamavam de Tartagli de sacanagem, mas, enfim, isso é uma visão minha, talvez, por eu ser, por eu, é, sei lá, mais uma vez, assim, eu sei que vocês não estão me vendo, mas, assim, eu sou negro, nasci na favela, então, assim, eu tenho uma visão sobre esse discurso um pouco diferente, talvez, das outras pessoas, porque eu crio uma identificação com o Tartagli que nem todo mundo cria, né, então, assim, talvez seja uma das diferenças entre mim, quando li essa história, e, de repente, das outras pessoas, né, que eu imediatamente vesti a carapuça, assim, né, então, o meu problema, talvez, maior seja esse. Eu acho que, Rainha, a gente pode pensar, talvez, em explicar um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, como é que, qual, digamos assim, as ideias por trás de resolver uma equação cúbica, mais ou menos, assim, que está sendo apresentada aí pelo Tartagli. Tá, beleza. Na verdade, as ideias do Tartagli, os artigos da RPM, eles estão bem legais com relação a isso. Eu vou apresentar um pouco da própria ideia do Cardano, né, porque o Cardano, ele consegue resolver as ideias, a equação geral, né, de uma equação do terceiro grau. Então, eu vou pedir para que você pense primeiro, na verdade, numa função polinomial do terceiro grau. Se você pensar numa equação polinomial do terceiro grau, ela vai ter aquela característica ax³, mais bx², mais cx, mais d, igual, isso vai ser sua f de x. Bom, é, quando a gente pensa na equação do segundo grau, ou na função polinomial do segundo grau, ela tem um ponto particularmente importante à equação do segundo grau, que é o x do vértice. É, por exemplo, se eu deslocar a equação do segundo grau com relação ao x do vértice, se eu deslocar o x do vértice, isso vai me dar que o eixo x, digamos assim, pensa comigo, o eixo x, ele vai ser aquela reta de simetria, né, que ele vai dividir a função, o gráfico da parábola, ele vai dividir, né, na equação do segundo grau, ele vai dividir em duas partes. quando você pensa numa função polinomial do terceiro grau, ela também possui um ponto muito importante, e esse ponto, ele vai ser o que a gente chama de ponto de inflexão. É claro que se você tiver pensando, eu estou dando argumentos, né, um pouco dos argumentos que a gente tem hoje em dia com o advento do cálculo, né, quando você entende o que é o ponto de inflexão, e aí, mais uma vez, o Tartaglia, sem saber o que era ponto de inflexão, sem entender isso, ele entendeu que essas funções, ou essas equações, elas admitiam um determinado valor que ele tinha uma importância grande. Agora, eu vou falar para vocês aqui quem é o tal do valor que eu estou comentando, que vai ser o ponto de inflexão, né, mais uma vez, repetindo, a equação cúbica que eu comentei lá, né, que é ax³, mais bx², mais cx, mais d, igual a f de x. O ponto, que é o tal ponto de inflexão, o que é um ponto de inflexão? É um ponto onde a curva muda de sentido, tá, beleza? Se ela estiver crescendo, ela vai passar, se ela estiver com uma velocidade alta, digamos assim, ela está acelerando, então, ela vai começar a desacelerar a partir do ponto de inflexão. Para quem sabe, cálculo, seria o ponto onde a segunda derivada é igual a zero, que, né, na equação que eu comentei, vai ser menos b dividido por 3a. E aí, o ponto, né, como é que o cardano, ele constrói essa ideia? O cardano, ele entende que, para você resolver essa equação geral, a gente precisa fazer uma substituição. Ele vai trocar o x, né, ele vai trocar o x pelo x mais um ponto de inflexão. Então, ele vai fazer a seguinte substituição. Todo, aonde tiver x naquela primeira equação, ele vai substituir por x mais b dividido por 3. Mais uma vez, a gente pode considerar que uma equação, de maneira geral, ela não tem o termo a, né, que é o termo de maior grau, seja 1. Então, considerando isso, o, se você fizer a substituição de x por x mais 3, entenda bem, quando você está analisando o gráfico da função polinomial de terceiro grau, você estaria deslocando essa, né, essa função do terceiro grau para o ponto de inflexão ficar exatamente em cima do eixo y. E quando você faz isso, a equação nova que vai aparecer é uma daquelas três equações que o Tartagli sabia resolver. Então, assim, esse é o ponto, né, que eu acho que pelo menos, assim, é uma coisa bacana de você entender. E é muito interessante, aí fica o exercício de você botar no GeoGebra, o que você faz no GeoGebra, né? Você bota um controle deslizante para os valores de A e B, beleza? E aí você verifica se A for maior do que... Na verdade, basta colocar um controle deslizante para B e botar A1. Você vai vendo se B for maior do que zero ou se B for menor do que zero. Isso vai dar uma coisa interessante que a sua função polinomial do segundo grau ela vai ter uma característica que ela vai ter uma, duas ou três raízes. E isso é uma outra coisa interessante também que, mais uma vez, a gente está tentando estar pensando aqui na resolução das equações de terceiro grau. Eu vou colocar um outro vídeo na descrição aqui que é um vídeo do canal MathLogger que é bem interessante que, assim, a solução geral das equações de terceiro grau elas nem... Quando você pensa nas soluções do Tartagli que são sem o termo quadrático, né? Ou seja, x³ mais tx mais q, digamos assim, igual a zero, as soluções dessa equação ela tem uma fórmula até relativamente simples da gente entender. só que isso vai me dar um número que muitas vezes vai ser um número complexo ou pelo menos eu vou encarar ele como um número complexo ou não vou saber de imediato que esse número que vai estar aparecendo é um número não complexo. E aí a gente entra em outro lugar, que é até uma pergunta que o Tartagli fez ao Cardano com relação a essa solução geral que no trabalho do Cardano ele estava tentando resolver uma equação e aparece um raiz de menos 121. Só que quando a gente termina de fazer a conta esse raiz de menos 121 que vai aparecer raiz quadrada de menos 121 é um número complexo só que se você o Euler depois dele ele vai resolver esse problema de maneira do jeito que o Euler fazia e ele chega que a solução daquela equação era 4. Mas assim, sabia-se que a solução era 4 só que quando você utilizava a fórmula de Cardano você encontrava esse raiz de menos 121 e você não sabia o que fazer com ela. Então, esse é o ponto. Ah, com relação às equações cúbicas de maneira geral eu sei que de repente não é do conhecimento de todos mas toda equação polinominal de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real. E essa técnica de você avaliar os valores de A e B de maneira geral isso vai dar para a gente uma maneira de entender se a solução vai ter uma, duas ou três raízes. Mas, mais uma vez, assim, esse ponto de inflexão ele sem, mais uma vez, eu falar em ponto de inflexão o Marcelo está aí até para corroborar com o que eu vou falar que eu falar em ponto de inflexão é uma coisa da matemática moderna. esse ponto em si ele não faz sentido no contexto do Cardano só que esse ponto ele é um ponto de simetria eu vou ter uma certa simetria especial aí com relação às equações cúbicas você vai poder girar um lado da equação da função polinomial 180 graus e você vai ver que ele vai cair espelhadinho do outro lado então assim você tem essas características que são interessantes com relação a esse ponto cabalístico mágico que é essa questão da simetria dessas equações cúbicas então assim o Cardano ele descobre esse ponto ele descobre esse valor de maneira geral sem ter nada então assim eu acho que só isso já é mérito do pesquisador entendeu assim agora encarando o Cardano como um pesquisador eu acho que durante muito tempo eu considerei o Cardano de certa forma um enganador e esse trabalho aqui junto com a gente de pesquisa de ler artigos e tudo mais me fez ter uma outra visão sobre o próprio Cardano uma visão de um cara que se debruçava pesquisava queria entender um pouco mais sobre as nuances do trabalho que ele tinha e aí é por isso que eu vou deixar na descrição aqui um vídeo de um canal ele é americano o canal Mathlogger onde ele faz essas contas onde ele apresenta até a importância desse valor que é o ponto de inflexão que é o menos b sobre 3a dentro das equações cúbicas mais uma vez a solução geral digamos assim um poema que a que o comentou no início que vai ser vai ter uma raiz cúbica de um u mais v onde esse u mais v vai ser a solução como problema eu vou deixar a revista da RPM também nas referências que você vai poder consultar e apresentar mas o vídeo do Mathlogger é interessante que ele ele mostra para você como de que forma você poderia ensinar equação do terceiro grau sem precisar ter o drama de ficar calculando raiz ficar calculando entendimento digamos assim seria uma versão soft sem fazer muita conta dos resultados só para você entender as características da solução acho que se assemelha um pouco a quando a gente resolve equação diferencial a gente pode calcular a solução explícita ou a gente pode entender o comportamento da solução e a análise que o Mathlogger deixa para a gente e mais uma vez fazer isso com áudio é muito difícil mas eu acho que com o vídeo com o vídeo que ele apresenta fica bem mais tranquilo e aí convido você professor de matemática a dar uma olhada lá e levar um pouquinho dessas equações para você entender o ponto de inflexão porque ele é importante isso é até uma coisa interessante que antes de ver o vídeo eu sempre pensei que a substituição que o Cardano fez que é chamar x de x mais b sobre 3 era uma coisa que vinha do além eu falei assim cara, onde é que ele tirou esse número? e aí quando eu vi o vídeo do Mathlogger eu falei caraca, esse número é o ponto de inflexão da função polinomial do terceiro grau caramba agora faz todo sentido o que ele está fazendo e tudo mais então e aí mais uma vez quando eu leio algum texto histórico eu acabo tendo esse olhar moderno e aí a minha admiração pelo Cardano que era nenhuma eu falei pô, agora não caramba esse cara pesquisador aí subiu no meu conceito bom eu acho que era um pouco isso que eu queria deixar aqui para vocês eu acho que não existe motivo da gente não levar um pouquinho desse conhecimento para a nossa sala de aula é curtir essa história eu acho que curtir um pouco dessa história todo aluno gosta de fofoca gente vocês levarem isso aí para a sala de aula vocês sabem que vai fazer sucesso a gente não contou a história toda tem muita coisa por trás eu acho que vale super a pena você olhar nas referências para você tirar um pouquinho mais as dúvidas e a gente está com o e-mail a gente já falou o e-mail aqui que é o jogosematematica arroba gmail.com qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente que vai ser um prazer te responder dicas culturais bom gente a minha dica de hoje vai ser o livro do Ian Stewart também da editora Azahar se eu não me engano que é o simetria é a história da simetria é um livro bem bacana ele conta parte dessa história que a gente conversou aqui só que ele também vai para o que vai acontecer depois não necessariamente a história que a gente vai contar mas ele conta um pouquinho do que acontece depois ele fala da história por exemplo do Rufino do Abel e do Galoar eu não sei se a gente vai falar desses personagens mas eu acho que fica a dica aí para você entender o que ocorre depois sobre um aspecto o que ocorre depois desse papo que a gente teve hoje a minha dica cultural de hoje é o livro da Tatiana Roque história da matemática desfazendo mitos e lendas minha dica cultural de hoje é um livrinho de divulgação científica chamada A Fórmula Secreta é de um autor e escritor italiano chamado Fabio Toscano e ele foi traduzido recentemente nos últimos recentemente não 2012 já era longe ele foi traduzido pela editora da Unicamp e ele vai reproduzir com bastante detalhes essa história que a gente contou hoje sobre essas disputas entre Cardano e Tartaglia e companhia acho que é uma leitura que vale a pena para vocês se interessarem nessa história eu chamaria de novela é uma novela italiana eu acho que se você pegar e ir para ler dá uma bela novela italiana podia dar fácil a série da Netflix não sei como é que Hollywood ainda não descobre essa história senão já tinha feita senão já tinha feito bom gente então é isso ficamos por aqui até até daqui a 15 dias aguardem aí que vai ter a novidade muito obrigado a todos muito obrigado Marcelo e Léo e até a próxima e até a próxima